Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. É o programa Bíblia no meu dia a dia. São Jerônimo vai dizer assim, a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Nós precisamos sim, cada vez mais, nos determinar a ter um relacionamento com a Sagrada Escritura, não só de conhecimento intelectual, mas uma experiência espiritual com a Palavra que vai conduzindo a nossa vida, os nossos passos. É exatamente isso que aqui no programa A Bíblia no meu dia a dia nós fazemos. Não é meramente um conhecimento intelectual, é uma experiência com o Espírito da Escritura Sagrada, com a espiritualidade, com a provocação da conversão que a Sagrada Escritura vai fazendo com cada um de nós. Então vamos nos abrir ao dom do Espírito Santo para que Ele nos conduza neste estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos juntos no programa Bíblia no meu dia a dia, estudando o livro do Êxodo. Então quero convidar você a pegar aí o seu texto, a sua Sagrada Escritura, o seu caderno, para anotar o texto de hoje. Êxodo, capítulo 2, versículos de 23 a 25. Êxodo, capítulo 2, versículos de 23 a 25. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Passando muito tempo, morreu o rei do Egito. Os israelitas continuavam gemendo e clamando sob dura escravidão. E do meio da escravidão, seu grito de socorro subiu até Deus. Deus ouviu seus lamentos e lembrou-se da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e tomou conhecimento. Minha gente, foram muitos e longos anos de escravidão no Egito. Muito sofrimento, muita prova, gerações que passaram sendo provadas, mas o Deus da aliança permaneceu fiel. Não é porque nós estamos passando por provas, por sofrimentos, por perdas, por dores, que o Deus da aliança nos abandonou. Não, Ele permanece fiel, Ele está conosco. E se nós estamos de pé, lutando, batalhando, essa é uma demonstração que a força vem dele. E por isso nós não podemos, em hipótese alguma, abandoná-lo. Nós vimos que Moisés ontem chegou em Madiã. Então ali Moisés vai passar sendo treinado por Deus para ser resposta de Deus para este povo durante 40 anos. Sozinho, cuidando das ovelhas, lá no deserto, naqueles montes, ali Deus está treinando o seu líder. Você que talvez tenha começado a sua caminhada na igreja ou ainda não assumiu nenhum cargo de liderança, existe um tempo de formação, existe um tempo para que se estabeleça aquela que é a vontade de Deus. Muita gente acaba não vivendo aquilo que Deus preparou porque quer se antecipar. E aí acaba se perdendo. Vamos relembrar algo. José ficou pelo menos 13 anos lá nesse Egito para depois assumir a liderança que ele tinha que assumir. Paulo ficou três anos em silêncio antes de ser o apóstolo dos gentios. sendo forjado, treinado, na escuta, na comunhão com Deus, na obediência, vencendo vícios, pecados, para que não fosse contra testemunho. Porque muitas pessoas que se precipitam acabam depois sendo causa de escândalo. E a gente vai ver Moisés ser tratado no deserto, no cuidado das ovelhas, na humildade. Moisés tem que descer do orgulho da casa do faraó, da soberba, do intelecto, talvez ali treinado na matemática, treinado na astrologia, treinado na arte da construção e de tudo aquilo que tinha no Egito, porque ele precisava ser humilde, ele precisava viver a experiência de depender totalmente de Deus. É assim que Deus treina os homens e as mulheres que ele quer colocar em postos específicos de influência nessa geração e de transformação. Deus estava trabalhando naquele que seria a resposta da oração deste povo. Moisés estava sendo treinado no deserto 40 anos. Não são 40 dias, 40 anos. Deus estava treinando ali aquele homem. Porque esse povo, depois que morreu o rei do Egito, está escrito aqui, eles gemiam sobre a escravidão e eles clamaram e o seu grito subiu a Deus do meio da escravidão. Então, o que eles viam? Escravidão. O que eles viam? Sofrimento. O que eles viam? Dor. Humilhação. Sabendo-se como um povo escolhido. Mas eles não desistiram diante das provas. Eles oraram. Eles perseveraram. Eles clamaram. Eles gemeram na presença de Deus. Aqui está a função da oração. No tempo da prova, no tempo da poda, no tempo da humilhação, no tempo do treinamento da humildade, no tempo do deserto, no tempo onde a gente precisa passar pelo teste, a prova desse tempo. Deus ouviu. Deus ouviu o seu lamento. E lembrou-se da aliança. Qual era a aliança? A aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus olhou para os israelitas. Sim, Deus tomou conhecimento. Está lá. Aquele que vai ser resposta da oração. Deus responde a nossa oração. Deus envia libertação. Deus se utiliza de pessoas. Deus faz acontecer a obra dele. Mas é preciso permanecer. É preciso perseverar. É preciso clamar até que Deus responda a nossa oração no tempo dele. O problema é que nós queremos tudo no nosso tempo. E aí nós desistimos. E aí nós não experimentamos a graça de Deus. Nós estamos sendo treinados nessa geração pelo sistema do mundo a ser tudo muito rápido. Então você quer uma comida, você entra lá no aplicativo, pede a comida chegando na sua casa. Você não precisa fazer esforço. Você quer comprar o remédio, você entra no aplicativo, vai lá, o remédio é entregue na sua casa. Você quer isso, quer aquilo que... Tudo é muito fácil. Tudo é muito rápido. Só que essa rapidez, essa agilidade está fazendo homens e mulheres fracos, gerando homens e mulheres fracos. Uma geração enfraquecida. Uma geração de uma cultura frágil. Mas Deus quer formar homens e mulheres fortes, homens e mulheres de oração, homens e mulheres de perseverança, homens e mulheres de visão espiritual, que não cedem espaço algum para o abatimento e o desânimo, mas ampliam a sua visão pela oração e pela expectativa. Se precisar gemer, gema diante de Deus, suas dores, seus lamentos, mas não abandone Deus. Fique do lado dele, é o Deus da aliança. Ele se lembrou da aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos filhos de Deus no Filho, em Jesus Cristo. E nós temos acesso ao trono de Deus pela oração e pela intercessão. Nesse estudo bíblico de hoje, Deus está querendo falar comigo e com você. Não desanime. Não desista. Não ceda espaço ao apavoramento, à agitação. Permaneça na minha presença. É fantástico. Deus ouviu o lamento, se lembrou da aliança. Deus olhou para os israelitas. Sim, Deus tomou conhecimento. No próximo estudo, nós vamos ver o que vai ser a resposta de Deus a essa oração. Deus tomou conhecimento. Nós vamos perceber como que Deus vai agir para libertar esse povo. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo fiel. Ele não pode ser infiel. Fidelidade é o nome de Deus. Mas também Ele espera de nós fidelidade nos tempos da contrariedade, nos tempos do deserto, nos tempos do silêncio, nos tempos onde nós não conseguimos enxergar. Talvez a gente se pergunte, Deus, onde o Senhor está? Mas nós permanecemos com Ele. Ainda não enxergando, ainda não vendo a obra dEle. Mas nós permanecemos com Ele. Qual é a mensagem que hoje nós escolhemos? permanecer. Esse é o chamado que o Senhor faz a nós. Permanecer na oração, na intercessão, na esperança que não decepciona, até que o Senhor escute, até que o Senhor se lembre da aliança, até que o Senhor olhe para nós, até que o Senhor tome conhecimento e haja em nosso favor. Desistir não é a opção. Confiar é a nossa escolha. agir é a vontade de Deus. Porém, tudo isso passa pelo teste da prova e do tempo. Está disposto a esperar? Agora eu te garanto, Deus é fiel. Ele pode tardar, mas Ele não vai falhar. Ele fará a obra. Mas nós não podemos ser precipitados. Nós temos que ser esses que permanecem no Senhor. Vamos rezar? Senhor, no mundo onde a agitação, a antecipação e tudo aquilo que muitas vezes nós temos sido testemunhas, na incapacidade de esperar, por causa de tudo aquilo que tem acontecido na nossa geração, de avanço tecnológico, de acesso que nós temos, hoje a sua palavra chama a mim e aos meus irmãos para que nós permaneçamos, para que nós esperemos, para que nós vivamos a vontade do Senhor. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça, dessa fidelidade, dessa permanência, dessa perseverança na oração, na comunhão, na intercessão. E nós veremos o resultado de tudo isso, Senhor Deus, na bênção do Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos. o Senhor responderá a nosso clamor como respondeu o clamor dos israelitas que estavam escravizados em sofrimento lá no Egito. E o Senhor os libertou. A resposta do Senhor já estava sendo trabalhada no silêncio, na vida de um homem chamado Moisés. E nós temos o Senhor, o nosso libertador, Jesus, e em Ti nós confiamos. nos ajuda a ter paciência, perseverança e esperança nosso Senhor e nosso Deus. Não desista. Lute para ser perseverante, insistente até que o Senhor venha realizar a vontade dele. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos o próximo programa se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.